Olá, tudo bem? O meu nome é Oscar Mitty, o filme a passar no cineclube, na banda de G.E.L. Filme As Palavras, um filme de 2012, o filme tem um elenco Brad Cooper e o filme As Palavras é um filme de romance e drama. Um famoso autor em crise conta a história do seu mais novo livro com dificuldades para publicar seu primeiro romance. Ele encontra um antigo manuscrito sem dono e decide publicá-lo como fosse seu. As Palavras, um filme tem um Brad Cooper, um filme de 2012, As Palavras é um filme de 2012, romance com drama. Se você gostou dessa notícia, você vai passar na Band, no cineclube, esquema canal, para ter mais notícias de filmes sérios. Até a próxima! Tchau!